Como você se sente diante de pessoas muito inteligentes para tratar determinados assuntos? Como você se sente quando você tem que conversar com alguém que tem uma bagagem muito grande, que tem uma história muito interessante, talvez uma pessoa com certo renome, quem sabe uma pessoa até com fama, como você se sente para tratar determinados assuntos com essa pessoa? Como você se sente quando você tem que falar com alguém sobre Deus e essa pessoa é de um pensamento ateu, ela ignora a sua fé, ela tem dificuldade de acreditar no mesmo Deus que você? Será que você fica canhado? Será que você fica frustrado? Será que você fica chateado? Como você se sente? Bem, eu tenho um conselho muito interessante para te dar, mas antes eu preciso ler Mateus capítulo 10, no versículo 20, nós lemos assim, Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que interessante, Jesus está enviando seus discípulos para que eles possam pregar o Evangelho, E Jesus sabe que eles vão encontrar autoridades, eles vão encontrar políticos, eles vão encontrar pessoas de influência, eles vão encontrar pessoas muito ricas, eles vão encontrar pessoas de um posicionamento completamente diferente ao Evangelho. E nessas horas, algumas pessoas poderiam falar, acho melhor eu nem começar, porque eu não vou dar conta de levar essa informação, eu não vou dar conta de convencer essas pessoas de que andar com Jesus vale a pena. E aí é nesse momento que o Senhor Jesus fala para eles, em Mateus capítulo 10, versículo 20, dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque na hora da situação, na hora da complicação, na hora do conflito, quem vai agir sou eu, na hora do problema, quem vai se manifestar sou eu, na hora quem vai dar as palavras para vocês é o meu Espírito, o Espírito Santo vai tomar vocês. Eu me lembro de uma situação bem interessante que eu passei. Eu estava num debate, num canal de televisão, e o assunto era moda. E eu não sou nenhum especialista em moda, né? Mas eu fui para aquele debate que tinha a ver com cristianismo e moda. Quando nós chegamos lá, tinha um professor universitário que estava debatendo conosco. No meio do debate, sendo filmado, ele vira para mim e diz assim, e aí, pastor, alguém pode ir para o culto nu? E aquele homem faz aquela pergunta no meio do debate. Ele tinha uma pegadinha, ele estava armando uma para mim. Mas, na hora, o Espírito Santo me tomou e eu falei assim, claro, no Jardim do Éden teve culto e eles estavam assim. Agora, hoje, se tiver um culto assim, não me chamem para dirigir o culto. E todo mundo no estúdio começou a rir dele. Porque a minha resposta lembrou do Jardim do Éden. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Que pessoas não estavam com roupas na presença de Deus naquele momento. Então, ele tinha essa pegadinha para poder me deixar constrangido. Mas aquela sabedoria não veio da minha inteligência. Aquela sabedoria veio do Espírito Santo. E, no final, ainda fiz piada. E, quando eu fiz piada, ele ficou constrangido. Aquele que queria me envergonhar, no final, ele que foi, de alguma maneira, envergonhado. Naquele dia, eu aprendi uma grande lição. Eu não tenho que ter medo de conversar com reis, com imperadores, com presidentes, com pessoas famosas, com artistas, com jogadores de renome internacional. Por quê? Porque a sabedoria, para conversar com qualquer pessoa, não virá de mim mesmo. Virá do meu Deus. Ele me dará a direção. Ele me dará a inteligência. Ele me dará a capacidade de me comunicar e levar o nome do Senhor Jesus para qualquer pessoa, de qualquer nível. Na minha vida, depois daquela experiência lá, eu tive a oportunidade de conversar com embaixadores de países, presidentes de países, pessoas muito famosas, pessoas multimilionárias e bilionárias. E eu nunca me acanhei, não porque eu seja melhor do que ninguém, não, mas porque eu entendia que se eu estivesse conectado a Deus, naquele momento daquela conversa, não seria eu a falar, seria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sabe o que dizer para qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele confronta e ele transforma qualquer pessoa. Por isso, hoje, a minha oração é que você repense se você tem caminhado com o Espírito Santo. Para quê? Para que você possa ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de inteligência, uma palavra de visão para qualquer ambiente e para qualquer pessoa. Deus quer te usar para influenciar esse mundo. Ah, pastor, mas eu não sou nada. Não, nas mãos de Deus, você é tudo, porque Deus é tudo. Deus confunde os poderosos através da tua vida. Deus muda o cenário através da tua vida. Deus transforma uma nação através da tua vida. Mas, primeiro, Deus tem que transformar a tua vida. Como você está em Deus? Qual é a sua aliança com Deus? Qual é a sua intimidade com Deus? Qual é o seu amor a Deus? Qual é o seu temor a Deus? Qual é a sua busca a Deus? Queria que você pensasse nisso. E queria que você entendesse que Deus tem um plano tremendo na sua vida. Esse plano não pode falhar. E se depender de Deus, não vai falhar. Agora, só falta você. Que Deus te abençoe grandemente. Se você foi abençoado por esse vídeo, copia o link dele e manda para os seus amigos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho